Quando você recebeu a notícia que você iria para a Olimpíada, como foi? Tá louco. Não, é, foi... Volto até um pouquinho antes dessa pergunta, quando faltando quatro meses para a Olimpíada, eu tava com dois cavalos com chance, com índice olímpico. Só que eu tava brigando por fora ali, porque eu era o mais inexperiente e tudo. E os dois cavalos, um se machucou e o outro teve uma doença, faltando quatro meses para a Olimpíada. Meu Deus. O veterinário falou, não tem mais chance. Morreu? Não, ficou do... Lesão. Ah, essa lesão vai levar seis meses para recuperar, outro tinha uma doença que não podia viajar para as competições. Os veterinários, tá fora. E daí eu fiquei desesperado, chorei, foi... E naquele momento eu fiz uma promessa. Eu me conectei um pouquinho mais com esse lado espiritual e fiz uma promessa que se meus cavalos recuperassem, se eu fosse para a Olimpíada, eu ia escrever um livro e ia compartilhar com as pessoas as lições que eu aprendi no esporte e no mundo corporativo. Então, se eu tô aqui hoje, eu tô cumprindo essa promessa, tô compartilhando um pouquinho dessas lições. Mas, então, meus cavalos, finalmente, ali eles se recuperaram. Consegui competir na última prova seletiva com os dois. E faltando 15 dias para a Olimpíada do Rio de Janeiro, eu fui convocado. E, nossa, eu tava fora do Brasil, a gente tava na Europa. Eu chorava. Era de madrugada, aqui, era super cedinho, de madrugada, acordando todo mundo, a família, os amigos. E, poxa, eu chorava muito e não dá pra descrever tamanha emoção. E essa promessa, então, você acredita em que você é católico, você é espírita? Eu sou católico, mas foi até uma pessoa aí da Igreja Messiânica que também me deu essa sugestão, o Sr. Sakamoto. Então, eu acredito muito em Deus e acredito, principalmente, em você fazer o bem, né? No poder da gratidão, algumas coisas assim que, realmente, a gente acaba sendo recompensado. E o universo, eu gosto, né? Cada um tem a sua religião, eu gosto de falar, putz, o universo aí conspira a favor aí de quem faz o bem. O grande criador.